E aí galera, vou fazer mais um box pra vocês aqui da suplementos que eu fiz o pedido aí, uma encomendinha bacana que chegou pra mim aí, demorou um pouquinho, mas chegou. E esse pedido foi importado, né, e a loja que eu comprei dessa vez foi da House Design. E quem tiver interesse aí de fazer uma importação de suplemento aí, eu indico essa loja. É só se cadastrar pelo link aí que tá na descrição do vídeo, ou usar o cupom de desconto também que tá aí. Na sua primeira compra aí você ganha 5 dólares de desconto. E pra quem vai fazer uma primeira compra aí, né, sem ter aquela desconfiança de chega ou não chega, né, é bom eu ter um descontinho desse aí, desse aí. E vou mostrar pra vocês aqui, essa compra minha, ela foi enviada pra mim no dia 23 do 4, galera. É, é, demorou um pouquinho, mas chegou. O importante é que ela chegou e não foi taxada, tributada, né, passou profunda, demorou um pouquinho lá, mas chegou sem taxação alguma. Vou mostrar pra vocês aqui a fuspada no dia... Não sei se dá pra vocês virem aí, mas fuspada no dia 23, 23 do 4. Chegou ontem pra mim, tava dizendo, aproximadamente, uns 48 dias. E eu teve um problema também, que o correio aí não tava conseguindo encontrar o meu endereço, que ficou faltando o número da minha casa, aí... Acho que ficou muito tempo, apagou um pouquinho o número assim, aí eles não conseguiram identificar, eles tiveram que abrir a caixa. Aí, abrir a caixa, pegar o invoice e olhar o meu endereço, o número da minha casa. Vocês podem reparar aqui, cara, que já foi reembalada, reembalada pelos correios, no dia 10 do 6. Aí eu tive que abrir lá, né, foi conferir tudinho, né, que o caixa chegou toda, o adesivo do correio, aí eu falei, só, eu nunca recebi dessa foto. Aí o cara me explicou, eu abri, conferi, tava tudo certinho. E, pra mim, tá assim, muito diabo importar aí, importar esse suplemento, eu tô donadinho pra vocês aí, eu vou tá mostrando pra vocês aí, é... é... os produtinhos que eu comprei aqui. O produto bacana foi esse aqui, Animal Pack. Um animal. De 15 packs. Uma creatina também. Uma creatina da Universal, 300 gramas. Vocês sabem, dá pra ver aí, essa câmera não... muito boa, mas... procurar melhorar aí. É... vem o invoice, e vem com endereço e os produtos, a quantidade de produtos. Nessa invoice não vem o valor, que é, caso a... caso a... a receita abra, né. E outra coisa, galera, esse que foi declarado aqui pra mim, foi declarado aqui na... 14 dólares... dólares... e... 55 cents. Mas... o valor que eu comprei foi um pouquinho maior que isso. eles colocam um valor menor pra... pra ajudar a gente, né, na... na importação aí. Porque... pra você importar... de... de lojas... de exteriores, assim, é até no máximo 50 dólares. Você pode comprar até no máximo 50 dólares. Caso passe, aí já... é... corre o risco já de ser taxado. Então, eu aconselho aí pra quem for fazer uma primeira compra, pra fazer uma comprinha leve, pra não correr o risco de ser tributado. E a Ralph Bessayne declara... acho que quase a metade da... do valor da compra. Ou seja, você pode fazer uma compra aí, por exemplo, de... 60 dólares, vocês vão... vocês vão... colocar aí na... dedicação da taxa aí com um valor menor. E é bom pra gente, né. Então, quem quiser aí, é só usar o cupom de desconto. No carrinho de compra, você usa o cupom de desconto, ganha 5 dólares de desconto. Ou se cadastrar pelo link aí abaixo da descrição. E é isso aí, galera. Eu acho que... é bem viável aí... fazer umas compras de... de suplemento aí no exterior. Quem tiver interesse aí é só se cadastrar. Falou, galera. Abraço aí. Boas compras.